Bom dia, pessoal do YouTube! Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Fica aqui comigo, dá uns likes aí para me ajudar e vem comigo, que hoje a gente vai decapitar uma planta. Estou morrendo de dor, mas eu não tenho outra alternativa, porque ela já está com bebezinhos e os bebezinhos dela já estão necessitando que tirem ela para eles poderem subir, para eles poderem ter forças para lutar, para crescer. Então eu vou ter que tirá-la daí, plantar ela em outro lugar e deixar os filhotinhos crescendo aí, colocar adubo, remédio, porque ela está bem judiada ali e vou replantar aqui na presença de vocês. Então eu vou chegar bem pertinho dela para vocês verem qual que eu estou falando. Essa aqui é a colher de prata, tá? Essa aqui é a colher de prata. Essa daqui, gente, eu não sei o nome dela não. Se alguém aí no canal souber o nome dessa planta, porque eu até já ouvi falar o nome dela, mas não associei ela com o nome, tá? Se alguém souber o nome dela, fala aí para mim. Vou mostrar aqui bem de pertinho. Olha aí, ó. Que coisa mais fofa que ela é. Eu tenho mais essa daqui também, ó. Que eu não sei como ela veio parar aí, porque ela não brota. Eu não sei, eu nunca vi ela brotar. Só se caiu uma folha aí no meio, eu não vi, né? Então eu tenho essa aqui, né? Que eu acho que é filhote dela. E tem essa daqui, ó. Que eu também acho que é filhote. Essa aqui está um pouquinho maior, né? E tem uma outra, uma outra pequenininha também, que está lá no outro vaso, né? Então, essas duas aqui. Então, como eu já tenho essa e tenho essa, por isso eu estou criando coragem para cortá-la ali. Porque ela tem bastante filhotinho. Vou mostrar para vocês os filhotinhos dela ali, ó. Está vendo lá? Então, eu vou decapitá-la aqui no meio, bem pela metade aqui. E deixar que aqueles filhotinhos sobem, né? Os filhinhos delas. Então, eu vou pegar a tesoura aqui. Vamos ver se eu consigo cortar e mostrar ao mesmo tempo. Eu cortei ela meio assim, ó. Para que ela, ó. Cortei nesse pedaço aqui. Vou passar ela para outro vaso, né? E deixar que esses rebentos aí venham crescer. Aí eu vou jogar mais terra aí dentro. Vou passar a canela ali e vou plantar essa outra. Quando tiver tudo prontinho, eu volto com vocês. Olha lá, pessoal, ó. Agora eu coloquei mais terra, aguei, passei canela no pedaço cortado, cortei chanfrado. Agora eu vou esperar que elas cresçam. Quando elas estiverem bem grandes, eu faço outro vídeo mostrando para vocês como é que ficou. Tem cinco bebês aí, viu? Cinco bebês todos do mesmo tamanho. Então, tirando a mãe, eles vão se fortalecer. Agora eu coloquei remédio, coloquei adubo, aguei e vou esperar para ver. E essa daqui, ó, eu vou deixar ela aí por enquanto, porque eu não tenho vaso para pôr, né? Ainda vou deixar ela aí por enquanto, até eu arrumar vaso e dar uma ajeitada aqui nesse jardim aqui. Porque minhas plantinhas já estão precisando de mim aqui. Ali tem uma perlezinha. Tem uma orelhinha de gato, brotando, né? Aqui tem essa barba de Moisés. Barba de Moisés, brotando. E essa daqui também. Vai ficar aqui, eu vou deixar ela ficar aqui até ela soltar filhotinho de novo. Também. Aí eu tiro ela daí. Beleza, gente? Ó, deixa eu mostrar esse bonsai aqui para vocês. Lembra dele? O buchinho? Que eu fiz uma poda drástica nele. Eu falei, pronto, agora eu perdi meu buchinho. Ele já tem uns 12 anos por aí. É, meu bonsai de buchinho. Eu tenho que dar uma limpeza nele aí, mas eu não quero nem mexer com ele agora, porque eu estou até com medo. Eu só estou dando água e alimento para ele e pronto, tá bom? Então, eu vou lá replantar aquela lá. Depois eu volto com vocês também. Aqui, gente, vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu decapitei essa. Eu também não sei o nome de nenhuma dessas plantas. Se vocês souberem, fala aí para mim. Porque eu lido com elas, mas eu... E até sei o nome, mas eu esqueço, tá? Mas esqueço, mas de uma tal forma eu não lembro de jeito nenhum. Então, essa daqui estava com essa bonita aqui, ó. Essa roseta, coisa mais linda. Até estava cheia de pruína, tirei todas as pruínas dela. Olha que pena no manuseio aqui que eu fui fazer. Olha, ela está bem saudável, está bem bonita. Então, eu vou plantar ela nesse vasinho aqui por enquanto, ó. Porque eu estou sem vaso, gente. Estou sem vaso. Tenho que esperar receber para eu comprar uns vasos. Então, aí eu decapitei ela aqui, ó. Para essas aqui poderem arribar, né? E agora, ó, tem bastante bebezinho, ó. Está com bastante bebê lá. Então, eu vou deixar que elas cresçam aqui mais um pouco para ver o que eu vou fazer com elas. E essa daqui, ó, que eu decapitei agora, eu vou esperar para amanhã. Não vou plantar hoje, não. Eu vou plantar nesse vaso aqui, ó. Vou plantar nesse vaso aqui. Ele está sujo assim, mas eu vou limpar ele, tá? Ele, tá, era outra planta que tinha aqui. Como eu estou sem vaso, eu vou dar uma escaldada nele na água bem quente, fervendo. E vou plantar essa ali nele. E esse aqui, gente, ó. Esse daqui, também eu não sei o nome dele. Olha que coisa fofa que ele é. É doutor, não sei das quantas. Olha que coisa linda. Aí, eu quero, eu não vou decapitei ele, não. Eu estou com muita dó de decapitar. Porque eu só tenho ele. E vai que não dá certo, né? Eu estou com medo. Aqueles ali, eu só decapito flor suculenta que eu tenho outras iguais. Se eu não tiver, eu não faço isso, porque eu tenho medo. Olha, tem bastante bebezinhos aqui, ó. Esses bebezinhos, eu não sei se vai para frente, se não vai, porque faz tempo que eles estão aí e está demorando para crescer. Então, eu fico com medo de correr risco. Ele é muito maravilhoso. Eu amo ele de paixão. Ele está num vazinho pequeno, né? Então, eu penso de tirar ele daí, colocar ele num vaso maior e esperar para ver se esse bebezinho vai para frente, né? Então, aí é isso. Se você sabe o nome dele, fala aí para mim. Doutor Cornélio. Parece que é isso, né? Veio aqui na minha mente o doutor Cornélio, mas não tenho certeza se é. Então, aí vocês me falam aí, tá? E essa aqui também, ó. Essa aqui também, ela é uma... Ela é uma benção, ela é linda. Mas também não sei o nome dela, não. Que ela saiu daqui, ó. Que eu decapitei ela aqui, ó. Tá bom? Então, gente, espero que vocês curtam aí meu vídeo. Dá uma forcinha aí para mim, que eu estou precisada, tá? Outra hora eu vou contar para vocês o que eu fiz ontem. Ontem eu fiz um procedimento lá. Não cheguei a fazer ainda não, tá? Mas ficou marcado. Estou esperando o hospital me chamar. Porque eu creio que vai demorar bastante para eles me chamarem, né? Porque o meu caso não é, assim, uma urgência, uma urgência. Mas, depois eu abro um vídeo e comento com vocês sobre esse assunto, tá bom? Vou comentar com vocês sobre esse assunto. Vou gastar uns 10, 15 minutos aí para me falar a situação que eu me encontro. E aí, eu solto o vídeo aí, beleza? Porque eu fico falando assim, não tem nada concluído, né? Então, eu vou fazer um vídeo só assim, beleza, gente? Enquanto isso, vocês dão o nome aí para minhas plantas, tá? Deixa eu mostrar direito a grandona aqui, para vocês falarem o nome para mim. Eu pensei que fosse a melaco, mas não é a melaco. A melaco é mais marrom. Olha como ela é linda, maravilhosa, gente. Ela é linda, maravilhosa. Eu estou amando ela. Então, agora eu estou com três... Desculpa. Três filhotinhos aí. Para... Para crescer como ela. Mas demorou para crescer, viu? Mas cresceu. Olha que linda. Que coisa fofa. Oi, pessoal. Eu resolvi ampliar esse vídeo um pouquinho mais, para eu poder mostrar a floreira para vocês. Ela estava cheia. Eu tinha mostrado ontem, mas perdi o vídeo. Aqui, ó. Estava plantado essas coisas aqui nela. Nessa escravinha, ó. Cravina, né? Que você chama por aí de cravina, né? Estava plantado esse, mas ela estava muito feia. Estava muito horrível. Então, aí eu resolvi... Tirar tudo e plantar... Algumas espécies de echevérias, né? Aí eu plantei aqui a fantôme. Plantei... Tem umas aqui que eu não lembro o nome. A Debe. Essa aqui é a Debe. Ela está clarinha assim, porque ela é figatinha, né? Né, Zinho. Essa daqui, ó. É Black Prince. Né? Black Prince. Esse aqui é o Francisco Baldi. Essa daqui... Ela parece a Glauca, mas não é. É a imitação da Glauca. Não sei o nome dela. Aqui é aquela mini Jade. Né? E aqui, essas aqui também, eu não sei o nome, não. Olha lá. Então, eu plantei todas elas aqui. Fiz uma floreira assim, ó. Ficou bem bacana, ó. Quando ela ficar bem bonita, eu mostro. Aqui já tem uma aqui, ó. Que está cheia de fantômes, ó. Olha que bonita essa daqui. Então, está cheinha de fantômes. Então, eu vou deixar ela transbordar e mexer até derramar. Ó, tem uma aqui que se eu achar um vaso bonito, eu vou tirar ela daí. Essa aqui, ó. Que ela já está com bastante mudinho do lado. E eu vou colocar ela numa cuia bem bonita. Para ela ficar cheinha a cuia. Tá? Eu gosto de coisas assim, de vasos que fica bem cheio. Por isso que eu planto várias. Mas como eu não tenho, eu estou com pouco vaso. Aliás, eu não estou com pouco, não. Eu estou sem nada de vaso. Então, eu estou plantando tudo assim, juntas. Né? Bem juntas. Então, aí também, pessoal, eu resolvi mostrar para vocês a rosa do deserto branca. Lá, que eu tinha mostrado outro dia, como é que ela está. E eu vou lá, levar lá para mostrar para vocês. Eu já... Olha lá, ó. A rosa do deserto branca. Que eu pudei as raízes dela, né? Drasticamente. Eu achei que ela ia abortar. Lembra que eu comentei com vocês? Olha como é que ela está, gente. Que coisa mais fofa. Mas aí ainda tem botão para sair, ó. Eu pensei que tinha abortado os botões. Aqui ainda tem botão para liberar. Aqui não tem mais botão. Aqui já saiu todas, ó. Estão todas abertas. Olha que coisa fofa. Eu amo essa rosa do deserto aqui, ó. Eu amo de paixão. E essa aqui, lembra? Que eu fiz drástica. Mas eu tirei em cima. Pudei toda. Pudei, pudei, pudei. Olha para você ver que coisa linda que ela está. Olha. Pudei raiz. Pudei... Pudei os galhos dela. E esse galho que está aqui do lado. Vamos ver se eu consigo virar ela aqui. Ó. Esse galho aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para ver. Acho que não está, né? Está sim. Aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Então, esse aqui, que eu tirei dela, né? Ah, não. Não foi dela, não. Foi da outra. Foi da outra. Aí já está brotando também, ó. Tá? Ó, brotou tudo. As rosas do deserto que eu fiz a limpeza. Tirei raiz. Lavei. Essa daí eu lavei debaixo do tanque a raiz dela. Ó como ela gostou do carinho. Ela devolveu esse carinho aí para mim, ó. Ela devolveu. Ela ficou tão agradecida que ela floriu assim. Essa daqui, pessoal, ó. Deixa eu ir daqui. Essa daqui é aquela grandona lá, ó. Que ela é bem antiga. Que eu pudei drasticamente ela. Aliás, eu não mexi na raiz dela. Eu só mexi nos galhos que estavam bem feirinhos. Eu mostrei para vocês aí. Vocês podem procurar um vídeo aí que vocês vão ver. Olha, brotou tudo, ó. Tudo brotando, olha. Aqui. Tudo cheio de bruto. Um já está até grande. Outro está brotando ainda, ó. E um galho que eu não tinha podado. Olha como é que ele está de flor. Olha como ele está. Olha a flor dele. Que linda. Olha isso. Então é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês que... Ó, essa aqui também está dando flor, ó. Né? Essa aqui eu também não tinha podado ela. Né? Os galhos que eu não pudei. Esse aqui eu pudei, ó. Mas já está até saindo flor também. Então, olha. É boa a gente mexer nelas. A gente fica com dó. Fica achando que elas vão ficar sentidas. E é nada. Elas agradecem tanto. Que elas devolvem esse carinho aí para vocês. Minhas roseiras já estão tudo velhas já. Então, eu vou despedir de vocês aqui. Mostrando nessa roseira. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.